Aqui na clínica, pra tirar os pontos internos, ó, esse é o logo da doutora, tá? E a clínica dela fica aqui na 204 Sul, pra quem tiver curiosidade. Então agora eu vou lá tirar os pontos internos e marcar pra vir fazer o último procedimento depois, tá bom? Então depois eu mostro mais pra vocês. Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar o vídeo dessa série da cirurgia do nariz. Então hoje foi retirado o curativo, que era 15 dias, né, pra retirar. E está assim. Então, mais tarde, uma hora eu tenho um médico, então eu vou lá fazer a retirada dos pontos internos. Em cima você consegue ver aonde foi feito os pontos, ó. Nesse pontinho, aqui no outro pontinho, aqui em cima. E tem outros lugares aqui em cima que quase não se vê mais. Então, falta só mais um procedimento. Mais tarde eu vou lá na doutora, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu tô começando a me acostumar com o resultado. Muda muito, né, gente? Isso é muito bom, porque se não fosse pra mudar, eu não ia fazer. Eu tinha uma narina muito maior do que a outra, então, como falo do último procedimento, a doutora vai fazer, vai tentar igualar aí essa diferença que eu tenho de uma narina pra outra. Até se percebe um pouco, que tá um pouco diferente, ó, de uma narina pra outra, tá vendo? Porque realmente essa aqui era um pouco maior, na verdade era muito maior e ela conseguiu dar uma igualada bem legal. Diferença pouquinha. Lembrando que ninguém tem o nariz perfeito, um buraco igualzinho do tamanho do outro, tá? Então, ainda tá inchado, falta desinchar e falta um último procedimento pra dar uma igualada aí nessas narinas. Mas por enquanto tá assim, eu confesso que eu tô amando muito. Já resolveu muito, eu precisava resolver dar uma arrumada nesse nariz. Aqui também é um lugarzinho do ponto, tá vendo? Eu precisava dar uma melhorada nesse nariz, gente, porque eu trabalho com a minha imagem. Então, é muito importante, não tem como não ser importante o seu rosto, a sua aparência. Então, por isso que eu fiz esse procedimento. Mas eu não tô aqui pra falar, gente, faça um procedimento estético que tá em alta, que é importante e tal. Não, isso foi importante pra mim. Eu vou até fazer um vídeo depois, explicando por que que eu fiz esses procedimentos no nariz. Eu sei que vai ter muitas opiniões, dizendo que não tá legal, que não sei o que, e isso não me atinge. Porque a minha autoestima tá lá no teto, sabe? Era isso que eu queria, eu tô muito satisfeita. Lembrando que isso daqui não é o resultado final, gente. Ainda falta um último procedimento. Lembrando que a narina um pouquinho maior que a outra, eu já tinha. Isso não foi a doutora que fez, eu vou deixar bem perto pra vocês verem. O trabalho dela foi muito bom, muito legal. Eu gostei, ó. Ficou assim. Empinou muito, ela operou milagre nesse nariz, porque era muito, muito feio. Eu não tinha nada disso, ó. Chama, não sei se é pau de nariz que fala, mas eu falo assim. Isso daqui meu era muito baixinho, o nariz, a ponta era baixa. Quando eu sorria assim, ó, o nariz crescia. Agora, ele não vai mexer mais, porque ele ficou mais pra cima. Então, resumindo. Vou lá tirar os pontos internos. No sábado, hoje é quarta-feira, dia 21, vou lá tirar os pontos internos. No sábado é 24. Eu vou lá fazer o último procedimento pra igualar tudo que falta igualar. Aí, eu venho gravar pra vocês já o resultado final. Então, por enquanto, ele está assim. Mas eu tô muito satisfeita. Sei que muitas pessoas não vão gostar. Já vi até opiniões dizendo que estava melhor como estava, gente. Só quem tem um nariz grande, feio, desproporcional pro rosto, sabe o quanto é ruim, o quanto é chato, o quanto é difícil. Principalmente, quem trabalha com a imagem como eu. Então, é incrível como fazer essa cirurgia. Já tem me abrido portas. E lembrando que essa cara tá lavada sem maquiagem, porque realmente não posso utilizar maquiagem em nenhum produto. Inclusive, eu esqueci de falar, mas agora tá bem melhor. Quase não tem mais caroço. Mas no Instagram eu tô mostrando tudo em tempo real. Então, lá eu falei. Mas vocês estão vendo umas manchinhas bem pequenas. Eu não tenho nenhuma mancha no rosto. Não tinha. Isso são carocinhos que eu dei alergia do calor aqui de Palma. Gente, eu dei muita alergia. Vocês não têm noção. Meu rosto inteiro tava cheio de caroços. Então, eu sofri muito nesse calor aqui. Chegou a 41 graus. Vocês acreditam? Uma coisa que eu nunca fazia era gravar ou tirar foto de baixo pra cima. E hoje eu me sinto muito realizada e liberta podendo fazer isso. Porque você vê que olha que coisa mais fofinha. Ficou o nariz empinadinho. Então, esse tipo de cirurgia, afinamento de nariz com fio, ele não vai atrapalhar na sua respiração, tá gente? O afinamento de nariz, ele é feito só por cima, com pontos internos, onde não corta o nariz e fica só uns pontinhos assim, ó. Então, se você tem vontade, pode pesquisar afinamento de nariz com fios. Vai na doutora, conversa com ela que ela vai te explicar que isso não vai alterar a sua respiração, tá? Então, é isso. Vamos ficar por aqui e quando for no sábado eu volto pra gente ver como ficou o resultado final. Lá no Instagram, eu esqueci de falar, lá eu tô mostrando tudo em tempo real. Lá tem um destaque com o nome nariz, onde eu falei tudo pra vocês. Então, é arrobaandreamonteiro02. Aqui embaixo eu sempre fico o link do meu Instagram. Vai eu seguir lá pra você ficar por dentro de tudo, tá bom, amores? Então, é isso. Já já a gente volta com o resultado final. Oi, gente. Voltei. Já cheguei da doutora. Tô com o cabelo aqui super sujo. Hoje é... Deixa eu relatar pra vocês o que aconteceu. Hoje é... É o segundo dia. Quinta, sexta... Hoje é o terceiro dia que eu fui lá na doutora e a gente fez o último procedimento. Que é igualar as duas narinas, que tava um pouco diferente. Porque como eu já havia falado pra vocês, eu já tinha essa diferença. Então, ainda tem anestesia aqui. Por isso a boca tá paralisada em cima. Pra não ficar falando muito. Aqui também tem alguns pontinhos. Eu vou explicar pra vocês o que foi feito. Pra que vocês possam entender como estamos. Em que pé estamos. Minha pele tá super oleosa novamente. Tá vendo? Porque isso, como eu já falei pra vocês, é o efeito da anestesia. Ela dá uma oleosidadezinha em excesso. Sim, fiz uma franjinha aqui. Tem vídeo lá no meu Instagram mostrando como que eu fiz. Inclusive, ela tá super suja. E eu tava utilizando o meu... O negocinho aqui da cabeça que eu esqueci. E ela tava pra trás. Então, só soltei pra dar uma melhorada. Então, deixa eu explicar pra vocês. Eu fui lá. Como eu mostrei pra vocês que eu tava lá no consultório da doutora. E nós fomos dar uma harmonizada mais nessa minha narina. Que era muito maior do que a outra. Desde o começo. Eu sempre tive essa narina maior que a outra. Então, a doutora passou o fio na ponta. E precisou diminuir um pouco essa lateral. Tá? Tirou um pouco da asa dela. Pra ela ficar mais proporcional. Então, ó. De perto tá assim. Tá bem recente, tá gente? Então, tá super inchado ainda mais. Ou seja, percebe que tá bem parecido com o outro. Diminuiu um pouco dessa asa. Pra normalizar os tamanhos. E passou o fio aqui na ponta. Então, como eu já tinha essa narina bem diferente da outra. Se ficar um pouquinho de diferença. Isso é normal. Toda pessoa tem o nariz diferente do outro. Um buraquinho diferente do outro. Só que uns tem mais. Os outros tem menos. Então, varia de cada pessoa. Então, a pele, ela fica assim mais... É... Mais oleosazinha. Isso é normal. Os mesmos cuidados. Não pode lavar o rosto. Não pode lavar o cabelo. Porque senão molha o curativo e dá problema. Não pode molhar o curativo. Os mesmos cuidados. Os mesmos medicamentos. Tomar amoxilina por sete dias. Tomar a minisulida e paracetamol. Se tiver dor, paracetamol. E o outro é o cimetidina. É o cimetidina? Eu vou anotar aqui pra vocês qual é o outro. Esses três é por três dias, tá? Alimentação. Nada remoso. Não consumir leite. Não consumir nada de porco. Não consumir alimentos que são ácidos demais. Que tenha leite. Fruta. Legumes que tenham leite. Não consumir esse tipo de coisa. Consumir sempre mais tudo molinho. Mais pisado. Porque como tá com pontos no lateral. Você vai conseguir mastigar. Porque só tá de um lado. Porém, não é legal. É bom você comer mais uma sopinha. Coisinha mais amassadinha, tá? Pra ter todo o cuidado que eu tive. Da primeira vez você vai ter agora. Com três dias eu posso retirar isso daqui. E começar a limpeza. Então, hoje tem três dias. Eu já retirei, já limpei. E eu tampei de novo. Deixa eu ver. Hoje é sábado. Quinta, sexta, sábado. Então, hoje no final do dia. Eu vou poder tirar ele de vez. Aí é fazer a limpeza três vezes ao dia desse local. E a limpeza dos pontos internos também. O quesito do nariz, ele tá assim. Ah, eu gostei. A simetria dele tá excelente. Eu tô amando o resultado. Quem acompanhou todos os vídeos sabe que eu não tinha essa parte do nariz. Era totalmente chapado pra baixo. Então, ela criou esse arrebitadinho lindo que eu achei. O nariz ficou pequenininho. No perfil ficou arrebitadinho. Ficou bem bonito. A simetria eu tô achando excelente. E é isso, tá? Então, por enquanto é isso. Eu vou continuar aqui. Sete dias eu volto pra tirar esses pontos laterais. Com quinze dias eu volto pra tirar os pontos internos. Os quatro pontos aqui da frente. E por enquanto eu vou tomando medicamento. Fazendo a alimentação correta, tá bom? Pra quem não viu o vídeo de como fazer a franjinha. Tá lá no meu perfil do Instagram. É arrobaandreiamonteiro02. Vão lá conferir. Tô na casa da minha mãe. Pra quem não sabe, eu vim pra Palmas. Pra fazer esse procedimento aqui. E eu tô aqui na casa da minha mãe ainda. Então, vou ficar mais esses quinze dias. E no final dos quinze dias vai ser dia doze de novembro. Então, dia doze eu vou, retiro os pontos de cima interno. E à noite eu vou embora pra minha casa. Então, depois eu volto com vocês. Bom, já tiramos os paladrapos, ó. Tá assim. O ponto tá bem sequinho. Bem sarado, tá vendo? O corte foi feito no mesmo lugar que da outra vez, né? E ó, a cicatriz como tá ficando ótima, tá vendo? Aqui do outro lado também, ó. Vou mostrar pra vocês. A cicatriz tá excelente. Aqui. Deu uma regulada aí nessas narinas pra ficar mais parecida, uma com a outra. Ó. Bem parecida uma com a outra. E agora é continuar fazendo a limpeza daqui. Com sete dias, tira esses pontos aqui. Hoje tá com quatro, faltam três dias. E a limpeza eu continuo fazendo com... Lavando com o sabonete, só apex. Lavando os pontos. Limpando com água oxigenada, volume 10. Pumada foi passada nebacetinho. Já mostrei pra vocês no outro vídeo, né? E... Só que dessa vez eu não tô nem usando ela. Eu me dei melhor com essa aqui, ó. Com o Tracto Bex. Então, eu tô utilizando a Contracto Bex, mas eu também tenho a nebacetinho. Eu percebo que a cicatrização ficou bem melhor com ela. E... Ficou quase imperceptível. Claro que ainda não tá totalmente. Porque tem que continuar fazendo a limpeza, passando a pomadinha. Mas o resultado do nariz tá começando a aparecer, ó. É esse curativo aqui. Eu acabei trocando ele hoje. Porque ele tava com muita... A cola tava seca, o curativo tava todo soltando. Todo saindo, sabe? Por si mesmo. Porque minha pele é muito oleosa. Como vocês tão vendo brilhando aí. Ela é muito oleosa. Olha como o nariz tá brilhando. Então, a gordura da minha pele faz ir soltando o curativo. Então, eu precisei comprar o... Esparadrapo, que é o que eles usam lá. Esse aqui, da cor da pele. Que é esse que eu tô usando aqui, ó. Ele é exatamente quase da cor da pele. E aí, eu tirei. Fiz uma limpeza bem limpa. Pra poder tirar toda a cola do nariz. Fica fedorenta a cola. Porque a minha oleosidade, ela vai meio que fritando. Então, eu tirei. Coloquei outro. Se você reparar, no começo do vídeo. Tá um pouquinho diferente. Mas a diferença do curativo é bem pouca. O nariz tá bem... É... Sarado. Os pontos de dentro também estão bem sarados. Então, a gente segue na alimentação. Nada remoso. Já consigo mastigar bem, porque só cortou desse lado, né? Então, é isso. Dia 4, eu volto pra fazer a remoção dos pontos laterais. Que são esses aqui. E dia 12, que dá 15 dias. Eu volto pra tirar os pontos internos. Aí, eu viajo no mesmo dia pra casa. Então, é isso. Eu vou mostrando pra vocês. Uma outra coisa que eu uso pra limpeza também, que eu esqueci de mostrar agora. E isso daqui, tá? É o... É o haste flexível com ponta de algodão, famoso cotonete. E além do cotonete, a gente também usa muito o soro fisiológico, tá? A gatinha da minha mãe tá aqui. Que lindo, minha alchinha. Tinha. Que foi, bonita? A caminha dela. Que foi, bonita? Tinha. Que foi, bonita? Bonitinha, tinha mãe. Então, é isso, pessoal. Eu tô aqui na minha mãe ainda, em Palmas. E tô aí, aguardando passar essa parte, né? De... Como é que fala? Recuperação. Então, dia 4, hoje é 2. Daqui a dois dias, eu já vou retirar esses pontos aqui, ó. Que é os pontos laterais. Foram 2, 4, foram 5 pontos que tenho aqui dentro também. E dia 12, eu vou lá pra me tirar os pontos internos. Dia 12, eu já viajo à noite, como eu já falei pra vocês. E então, é isso. Eu acho que eu vou postar esse vídeo agora. E no próximo vídeo, como vai demorar um pouco pra tirar os pontos, eu passo a continuação. E mostro pra vocês o resultado no próximo vídeo. E já falo por que que eu fiz, já falo sobre preço total. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo desse vídeo. Eu vou juntar as dúvidas que tiveram nos outros vídeos e vou já gravar tudo nesse último vídeo. Que vai tá com resultado. Então, eu vou editar esse, vou jogar lá pra vocês. E depois, eu faço um outro vídeo com resultado total, tá bom? Então, não esquece de se inscrever no canal, de deixar um like no vídeo. Comenta aqui o que você tá achando do resultado, tá? Se você tem vontade de fazer. Beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto